What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, professor de inglês, e hoje eu vou te dar 5 dicas de palavras que usamos errado ao falar inglês. Pode ser referente à pronúncia ou significados, palavras que usamos com um sentido aqui e que eles usam com outro sentido lá. Vou começar com esta banda aqui que falamos Red Hot Chili Peppers, ou só Red Hot. Em inglês você pronuncia Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers. Alright, essa marca de carro aqui, Toyota, em inglês pronuncia Toyota, Toyota, beleza? E falando em carro, pronuncia Jeep Compass, Jeep Compass. E também Kia Sportage, Kia Sportage. Bem diferente, né? Olha... Isso aqui, que em português chamamos de outdoor, em inglês não é isso, mas sim billboard, billboard. Outdoor, outdoor, na verdade significa ao ar livre, fora. Sabe o famoso notebook? E se eu te disser que notebook significa caderno em inglês? E que isso aqui, ó, é um laptop. Laptop. Então vamos lá, caderno em inglês é notebook e o computador portátil é laptop. Beleza? Não confunda mais. E por último, isso aqui que você está vendo, ó, não é pendrive, mas sim flash drive. Flash drive. Se você falar pendrive, provavelmente eles não vão entender nada. Então diga flash drive, ok? So that's it for today, learners. Um grande abraço a todos. E lembrem-se, see you around. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri